No meio do entulho, jogada a céu aberto, como se fosse lixo comum. Pouco abaixo do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, mais delas espalhadas. Em frente ao Hospital de Campanha, o H-Camp, outra máscara jogada num buraco. O Edivaldo conta que tem dias que a calçada fica cheia delas nas portas das casas. As pessoas que saem do hospital jogam as máscaras fora de qualquer jeito. Ele até colocou uma plaquinha na lixeira, pedindo para que elas não sejam descartadas lá. Alguém lá dentro está com doença, né? A gente não sabe se pode ser ele ou não, né? Então a gente fica com medo das máscaras desse pessoal, né? As máscaras estão sendo jogadas nas ruas ou no lixo comum sem nenhum tipo de cuidado em Goiânia. E são mais um meio de contaminação do coronavírus. Por isso, o deputado Eduardo Prado fez um projeto de lei que estabelece normas para o descarte correto. Há uma regra para que se faça o descarte em saco duplo, com nó, um nó duplo, com lacre ou com lacre escrito risco de contaminação. O deputado disse que um colega apresentou o projeto dele em Brasília e já foi sancionado. A multa para quem for flagrado descartando máscaras da forma incorreta lá pode chegar até meio salário mínimo. Aqui em Goiás, vai ficar a cargo do governador decidir a forma de punição, caso o projeto seja sancionado. Nós pedimos uma certa urgência e preferência na Assembleia. Ele já foi apresentado, já está na CCJ, para ser favorável. E evitar a contaminação através das máscaras descartáveis é um processo bem simples, principalmente vai ajudar quem trabalha com a coleta de lixo e também quem trabalha com material reciclável. Então, quando você deixa de usar a sua máscara, você faz o seguinte, coloca num papelzinho ou então pode ser até direto no saquinho mesmo. O importante é que seja saquinho ou sacolinha, que sejam dois. Aí dá um nó bem forte, né, para depois não soltar. E aí o que faz? Isso aqui é o mais importante, jogar sempre na lixeira do banheiro, porque é um lixo que ninguém manipula. Agora, outro cuidado, se você está com coronavírus, está se recuperando em casa, você faz o seguinte, ó. Também, outro cuidado, bastante simples, mas que faz diferença. Na sacolinha, você pode escrever, por exemplo, lixo, coronavírus. Ou seja, a pessoa aqui, ela já vai estar atenta que esse lixo está contaminado. Sempre em dois saquinhos, coloca a máscara aqui, dá o nó e novamente descarta na lixeira do banheiro. Os vizinhos de clínicas e hospitais, como o H-Camp, acham que deve ter algumas lixeiras específicas para lixo contaminado nas calçadas do lado de fora. Eu acho que o hospital deveria colocar nessas grades aí, por exemplo, umas lixeiras, né, em volta do hospital todinho, que quem for esperar aqui, joga na lixeira.